Não tenha. Ah, tem violência doméstica? Tem, tem registro de violência doméstica, lesão corporal? Temos, temos, temos ocorrência sim. Em escola? Não temos. A escola é um problema? Não é um problema. O que que nós precisamos fazer? Presença. Presença, você fala, é fazer talvez mais palestras com os alunos. Desde o policial. Com mais alunos. É.